Música Se é pra sonha, sonha, não desista daquilo Só porque não sabe seu nome Isso é fato, mas ninguém disse que o camombo era fácil Não importa o seu gênero ou sua idade Suporta se isso não é o que você quer de verdade Não podemos deixar afetar atrás Para outros ela não é nada Para outros ela vale mais tudo no fim Pois é motivo de viver Nunca virei as minhas costas no desafio Que é o que você disse Ele era o meu caminho difícil Não é à toa que eu assisto a nenhuma que me diz Cheio dos problemas Pois sempre é fácil O caminho é difícil Não é porta ou de barco E com um corpo e só com suas mãos Por mais que você não veja Ele está lá Posso ser imaturo Uma criança nesse mundo Mas há muitos males nele Então botei um escudo Um passo de cada vez Nada de correr Ataio sobre os tratos Flute por você Faz parte da vida Um dia entra no chão Vem Qual quando você nasce Você não sabe andar Mesmo a dificuldade se supera E um dia esse bebê Aprende até a nadar No silo errado Almejando o fácil do certo Não se perca no caminho Tudo vai ficar bem Eu sei De uma coisa eu sei Tentei Enquanto eu tentei Mas falhei Mas sempre tive Deus comigo Batir no meu próprio peito E eu me lembro até invicto O pedido Esse é o motivo pra lutar Por sua família Ou pra uma merda alcançar Isso não importa Apenas vá lutar Sem olhar pra trás Ele se vai deixar Já fazendo nada É verdade Você não sabe Fala